O metaverso é como se fosse uma dimensão paralela, né? Imagina você poder sair um pouco da sua vida que é algo que você está enxergando e você dá um passo pro lado com o seu óculos de realidade virtual e de repente você está vivendo uma experiência completamente diferente. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e neste episódio do podcast eu converso com o consultor especialista em comunicação digital Moriael Paiva a respeito do metaverso. Será que estamos diante da criação de um novo momento da história das tecnologias informatizadas? O que é exatamente metaverso e quais os impactos para o futuro das atividades humanas? Venha conferir este bate-papo agora. Já todo mundo muito curioso de saber mais sobre metaverso. Uma coisa importante pra gente começar até é que metaverso não é bem um lugar, é um conceito, né? Então esse conceito de metaverso a gente poderia resumir talvez como mundos paralelos ao nosso, né? Quer dizer, o que seria um metaverso aí defendido, por exemplo, recentemente pelo Marcos Último, né? Que é o fundador do Facebook, né? Como se você tivesse mundos paralelos ao que a gente vive hoje, né? Camadas diferentes, dimensões diferentes, onde a gente pode passar a ter experiências mais reais, mais imensivas, né? Experiências mais, vamos dizer assim, diferenciadas, né? Experiências mais reais em torno desse mundo que a gente vive no digital, né? Como dizer que a gente poderia ter, por exemplo, um Facebook onde você não tá olhando pra tela e vendo um texto com as pessoas ali, mas você de repente tá dentro de um ambiente com aqueles seus amigos que fazem parte da sua rede. Um ambiente muito parecido com o que é visto hoje até no universo dos games, né? Então, assim, falar de forma mais resumida seria um pouco do que se fala de metaverso hoje. Olha, e existem outras empresas, além da meta do antigo Facebook, investindo nessa tecnologia? Então, vamos lá. Como eu falei, assim, o Facebook, talvez esse termo, inclusive, e o conceito e a discussão em torno de metaverso cresceu muito de um ano pra cá, de um tempo pra cá, quando o Facebook, né, que pela importância que tem, mudou o nome da própria empresa pra meta. Então, isso criou aí um barulho grande no mercado e mostra bem a intenção de uma empresa tão poderosa como o Facebook pra onde que ela caminha, né? Então, assim, hoje a gente vê todas as grandes empresas de tecnologia se mexendo de alguma forma pra fazer parte desse novo tempo, né, vamos dizer assim, da internet, onde você vai ver o metaverso acontecendo. Como eu falei, se a gente pensar hoje em empresas como Microsoft, empresas como de games, né, empresas que já vivem no mundo, onde o metaverso de alguma forma já até acontece, tem vários players no mercado, né, desde quem constrói conteúdos e quem constrói mundos pra compor esse mundo, como empresas até de infraestrutura, né, empresas que fazem isso funcionar, porque pra que tudo isso funcione como se espera, precisa de uma série de coisas, né, gente que faz, gente que consome, gente que também promove a infraestrutura pra que isso funcione. Então, são muitas empresas envolvidas nesse novo tempo. Certo. A primeira tentativa de metaverso foi com Second Life, né? Por que que você acha que não foi pra frente muito essa ideia? Na verdade, assim, hoje, se você pensar, já existem alguns ambientes onde esse conceito de metaverso funciona, né? Se a gente pegar, por exemplo, um ambiente de games, um ambiente de games muito voltado pra crianças, o Roblox, né, é um lugar onde as crianças, por exemplo, elas já vivem nesse metaverso, né? Elas já constroem dentro de um ambiente virtual outras coisas pra que elas tenham experiências lá dentro, né, dentro dessa outra dimensão. Isso é muito importante até voltar nisso, né? Isso que a gente vive na vida real, o metaverso é como se fosse uma dimensão paralela, né? Imagina você poder sair um pouco da sua vida que é algo que você tá enxergando e você dá um passo pro lado com o seu óculos de realidade virtual e, de repente, você tá vivendo uma experiência completamente diferente. Isso já acontece em alguns segmentos, né? O segmento de game é o segmento que é mais perceptível, né? Então, hoje, esse ambiente, por exemplo, do Roblox, ele já promove essa mesma experiência que é o que o Mark Zuckerberg quer que o Facebook aconteça um dia, né? Então, assim, lá atrás, quando a gente fala de Second Life, 2006, 2007, 2008, já era uma experiência de metaverso, só que ainda, talvez, no tempo errado, sabe? Eu penso isso que, do ponto de vista de infraestrutura, a gente não tava preparado pra aquilo tudo, né? Até que pra que tudo isso aconteça, pra que o metaverso aconteça do jeito que se imagina, é preciso uma série de coisas. Precisa de equipamento, precisa de servidores pra que faça isso funcionar bem, né? Naquela época que o Second Life funcionava, não tínhamos nem smartphones como temos hoje, né? As redes sociais não estavam ativas como estão hoje. O número de pessoas que usavam a internet e usavam a própria rede era muito menor do que nós temos hoje. Então, numa realidade do mundo que está muito digitalizado, faz muito mais sentido que a gente esteja muito perto de viver a experiência como a que se pinta aí pro metaverso em algum tempo. Olha, e aí você colocou a questão, né, do preço dos equipamentos, né? Eles ainda são caros e não muito acessíveis, né? Como é que você acha que isso vai ser possível pra maioria das pessoas? Quando é que isso vai estar acessível, então? É, então, assim, isso já acontece, de algum jeito, dentro de ambientes limitados, que o público ainda é limitado. Eu acho que, na medida que a gente vai andando, a tecnologia vai evoluindo, isso vai ficar cada vez mais próximo de todo mundo. Mas é natural que tudo isso que se pensa hoje, como se imagina o metaverso, esse pintado, vamos dizer assim, pelo Marcos Lútero, ele talvez esteja aí no universo daqui a 10 anos. Para que ele esteja totalmente pleno, e todo mundo vivendo essas experiências com essa profundidade, né? Com toda essa potência. Mas, hoje, a tecnologia, do jeito que ela caminha, não seria muita pretensão dizer que a gente pode ter coisas daqui a 2, 3 anos funcionando com essa profundidade. É lógico que nós nunca vamos ter uma coisa, como acontece sempre na tecnologia, né? Assim, a gente nunca tem uma tecnologia de ponta já pronta pra todo mundo, né? As pessoas levam tempo aí pra poder absorver e pra que os equipamentos até ganhem, tenham preços competitivos pra que chegue a maioria das pessoas. Então, assim, a gente imagina que hoje, dada a infraestrutura que a internet tem, dada a descentralização hoje da internet, né? Que também é um outro conceito que corre junto com o metaverso, que é da Web3, né? Que é um novo tempo da internet, onde você não depende só de um lugar pra que a internet funcione. Então, nós somos mais próximos de ter isso funcionando em todos os lugares. É claro que isso requer ainda. Países como o Brasil, que tem uma infraestrutura mais comprometida, vão demorar mais a fazer parte desse mundo do que países que estão mais evoluídos tecnologicamente. Tem mais disponibilidade de infraestrutura, tem mais recursos tecnológicos e maquinário, né? Pra que isso funcione. Então, assim, pra pensar isso pro planeta todo, se imaginava numa dimensão do mundo, como foi a internet um dia, era pra poucos, né? Hoje a internet chega pra todo mundo, né? Teve um momento que poucas pessoas afoçavam a internet, né? Se a gente puder voltar aí 20 anos no tempo. Então, pra chegar nessa dimensão, talvez a gente tá olhando aí pro universo de 10 anos, né? Mais ou menos. Olha, e por exemplo, na educação, você acredita que o metaverso pode ser um grande salto pro ensino? Como é que isso seria mais ou menos aplicável? Olha, eu acho que talvez, se a gente pensasse em aplicações práticas, a educação talvez seja um dos grandes, das grandes, das áreas que podem ser mais impactadas pra isso que se desenha como metaverso, né? Porque você imagina um aluno de uma escola do interior poder fazer uma visita a qualquer lugar do mundo, né? Porque hoje você tem essa experiência navegando na internet e visitando um museu, por exemplo, né? Uma experiência 2D. Você tá olhando ali, de repente você olha pra sala do computador, assiste um vídeo, né? Você consegue ver ali uma foto, você tem isso. Isso é a internet que a gente conhece, a internet 2D, né? A internet que se chama de Web 2 ainda, né? Numa experiência de metaverso, com óculos de realidade virtual, que faça ficar mais assistível e pode chegar em qualquer lugar, a criança pode estar simplesmente passeando dentro do luvel. Ela pode estar passeando dentro de qualquer ambiente digital do planeta. Ela pode estar num outro planeta, inclusive. Ela pode pisar no solo da lua, por exemplo. Pode, pode mesmo. Então, é isso que se pensa como uma experiência do texto chamado metaverso. São experiências mais imersivas, né? Experiências que realmente sejam muito realistas, né? Perto do que a gente tem hoje. Então, não é simplesmente uma experiência de olhar uma coisa 3D, mas você estar dentro daquele ambiente. Inclusive, eu vi recentemente, em um congresso, não apenas o óculos, né? Não apenas a coisa visual, mas a coisa do toque, né? Você fez o luvas onde você pode tocar nas coisas como se elas estivessem realmente, como se você estivesse sentindo aquele sucesso. Então, a possibilidade disso para a educação, para uma área como a educação, é infinita. Então, você pode realmente trazer para a educação um índice grande de experiência, de realidade mesmo, para que as crianças tenham experiências mais livres, que eles aprendam muito mais. Eu acho que não só na educação até infantil, mas imagina na medicina, na faculdade, onde você pode estar visitando coisas que você não faria de outra forma, né? Então, é isso que se pensa e tem tudo para acontecer no futuro próximo. Imagina um laboratório virtual de anatomia humana, né? Eles tocando os mesmos órgãos. Seria muito diferente, né? É aquela coisa de não passear apenas num museu onde você tem o esqueleto dos dinossauros, mas você tem uma realidade onde você pode visitar o templo dos dinossauros, né? E são os dinossauros ali, grande perto de você. Então, a possibilidade que o metaverso traz do ponto de vista de criativo, né? E do ponto de vista de experiência, realmente é infinita. Não se sabe onde que a gente pode chegar com isso. Olha só, que interessante. E você acredita que isso em breve será implementado? Ou a gente ainda tem um caminho para a HH ainda, que é grande, que ainda vai demorar um pouco para a gente viver completamente isso dentro de sala de aula, por exemplo? Eu acho que isso está cada vez mais perto, né? Assim, como eu falei, se a gente pensar que 20 anos atrás a internet não era disponível para todo mundo, nesses 20 anos, 20, quase 30 anos de internet comercial no mundo, para falar mais geralmente assim, a gente teve uma evolução muito grande, né? E foi exponencial, foi uma explosão realmente de chegar perto das pessoas, né? Você não tinha... As pessoas tinham que ter um computador, hoje qualquer pessoa com celular, ela consegue realmente ter um indo perto na sua mão, né? Uma possibilidade de recursos realmente limitada. Então, assim, a tecnologia avança muito. Tem desafios que são muito grandes para que aconteça, que tem a ver, como eu falei, até com infraestrutura, né? Para que o metaverse funcione como se espera, é preciso muita capacidade computacional, né? Capacidade computacional quer dizer não apenas acesso à internet, né? Não adianta a gente ter um 5G funcionando. Você precisa ter servidores, máquinas, coisas para fazer aquilo funcionar como se espera. E para que isso funcione, né? Estamos falando de infraestrutura mesmo, coisa física, né? Máquinas, equipamentos, coisas que requerem, por exemplo, placas de processamento muito fortes. Um garoto que quer comprar um computador, por exemplo, muito potente para jogar um game, não é um computador que uma pessoa usa para simplesmente navegar e pagar um preço. São computadores mais potentes, que têm placas mais potentes. E isso depende de uma série de coisas, inclusive de recursos físicos, né? Recursos minerais. Hoje, o metal que se constrói esse tipo de placa é um metal cada vez mais raro. Então, você imagina, isso mexe até com a sustentabilidade do planeta. Então, os desafios aí colocados para que tudo isso funcione, eles estão além da vontade, do desejo, do projeto, né? Das empresas e do sonho de querer ver eles funcionando. Isso depende de coisas realmente físicas, de estrutura. E que eu acho que, mesmo assim, dada a corrida e dada ao que nós temos hoje, capacidade de realização de computação no mundo, está de alguma forma perto, né? Porque quando nós estamos falando de um horizonte de 10 anos aí, isso quer dizer que em 2, 3, 4, 5, 6 anos, algo já está acontecendo, né? Falando da coisa realizada. Então, eu vejo num futuro próximo. Ah, e há um cuidado, assim, da gente não estar, por exemplo, né? Há um cuidado de evitar o excesso de estímulos nesse espaço virtual? Olha, a tecnologia, ela é sempre polêmica, né? Nesse aspecto, né? Toda vez que se fala em tecnologia demais, né? A gente sempre, aliás, a gente tem uma tendência a ficar preocupado com o que pode de ruim acontecer, né? Você vai concordar. Quando a gente fala de inteligência artificial, né? Oh, meu Deus, mas inteligência artificial pode, de repente, causar algum mal pra gente. Hoje, ela está presente nas nossas vidas, né? Eu prefiro olhar a tecnologia sempre com um olhar mais otimista. A tecnologia, ela ajudou muito na medicina, a tecnologia melhorou a capacidade de produção de alimentos do planeta. A tecnologia hoje faz as pessoas terem uma forma de se relacionar melhor, né? E eu acredito que essas experiências do metaverso também, elas sempre vão causar alguma polêmica, alguma estranheza, mas elas fazem parte da nossa evolução, né? Assim, nós precisamos ter, andar pra frente e ter essas possibilidades que vão, no caso aí, como eu falei, a gente está falando da educação, incluir pessoas em experiências que jamais poderiam ser incluídas, né? As pessoas não conheceriam coisas que conhecem hoje por conta da tecnologia. Só que a internet já promove isso. Então, eu gosto de citar sempre o Vaharari, quando ele fala assim, uma faca, por exemplo, ela pode ser usada pra matar uma pessoa, ela pode ser usada pra cortar um alimento, ela pode ser usada como um objeto pra fazer uma operação, né? Um destruir. Então, assim, a tecnologia sempre pode ser vista de várias formas, né? Eu acredito que eu prefiro olhar sempre pra essa coisa mais otimista que a tecnologia tem trazido pra gente ao longo desse tempo. Hum, perfeito. E aí, me conta, né? Você até já mencionou aqui, mas você participou de um dos maiores, né? Festival de Inovação do Mundo, que é o SXSW 2022, no Texas, né? O que foi falado lá sobre o metaverso? Olha, o SXSW é o maior evento de inovação que tem no mundo, né? Eu acompanho esse evento há alguns anos já. E esse ano, depois de dois anos de pandemia, onde a gente viu aí o mundo ficar de cabeça pra baixo totalmente, eu tava realmente até bastante ansioso de participar do evento esse ano. E o metaverso foi um dos principais temas. Inclusive, o próprio Marcos Lucas participou do evento, né? Foi a segunda participação dele na história do evento, porque tava tanto, o tema tava tão, tão grande no ar, assim, né? Tava tão presente que isso causou aí uma discussão em vários aspectos, né? Mas como que isso acontece? Onde? Quanto tempo leva? O que que precisa pra fazer? Então, assim, o tema principal do evento foi realmente o metaverso. E tudo que tá em torno pra que ele funcione, né? Porque quando a gente fala nesse ambiente de metaverso, e é o que se discutiu muito no STSW, tem uma série de coisas em volta, né? Como eu já falei, a infraestrutura pra funcionar, né? Quem que vai criar os ambientes que funcionam ali, né? Como que as empresas vão se posicionar? Isso muda muito a realidade dos negócios, né? Você imaginar que você ter uma loja virtual hoje pode ser totalmente diferente dentro do mundo de metaverso, né? Desse ambiente do metaverso, né? Isso muda, tem impacto forte na educação. Isso tem impacto forte até na questão legal, né? Os países, como é que eles se comportam pra legislar em cima de coisas que acontecem em um ambiente virtual, né? Você imagina só um ambiente que ele está acontecendo onde, né? Não tem muito uma localização, né? Ele acontece num espaço virtual, mas pode haver coisas que podem acontecer lá do ponto de vista ético, né? Sei lá, um ataque racista, por exemplo. Isso acontece e você está penalizado como? Como é que movimenta dinheiro dentro desse ambiente? Então, são várias coisas que foram muito, estavam muito presentes no XS Rábio. E eu acho que daqui pra frente nós só vamos ter mais discussões acerca disso. Como foi a inteligência artificial, né? Alguns anos atrás, quando se falava vamos, teremos inteligência artificial, hoje ela é presente na nossa vida. E pra chegar ao ponto que está hoje, passou por várias discussões, né? A discussão presente também do uso de dados, da privacidade dos dados, né? Porque quando você está falando de um ambiente como esse ou ambientes como esse, nós estamos falando de nossos dados compartilhados. Sabe-se lá com quem também. Então, eu acho que o que aconteceu na diversidade do estado foi só o embrião ainda da discussão que vai ficar mais acalorada e é super sadia, né? Pra que você construa nesse novo mundo aí que as pessoas ainda pouco conhecem, pouco desbravaram, pra que ele siga de uma forma mais que seja bom pra todos, né? E que realmente não tira aí o direito de respeito a diversas tantas comunidades do mundo. Olha só. Então, tá aí. A gente tá aí envolvido nesse novo conceito, né? De realidade virtual, metaverso. Então, a gente pode fazer coisas nesse mundo que podem ser totalmente diferentes, tocar em realidades diferentes. É isso, né, Moriel? É isso mesmo. Quer dizer, você... Hoje você... Uma experiência de rede social hoje no Facebook, você é você e tá ali dentro de uma metaverso e você pode ser quem você quer. Ser, né? Então, você pode ter ali o seu avatar e funcionar de um outro jeito e conversar com outras pessoas e ter relação de comunidades diferentes, fazer parte de uma comunidade em algum lugar do mundo, vendo uma experiência ali muito realística, bem imersiva, diferente do que as pessoas já viveram aí na internet, vamos dizer assim, 2D, né? Em duas dimensões. Nossa. Mas o que eu mais achei interessante foi na parte da educação, né? Nessa possibilidade, né? De você... De um professor levar a turma pra pisar, né? Como a gente falou, o solo da lua, pra poder conhecer lugares que jamais se imaginou, né? E ter essa concepção, esse aprendizado totalmente diferente, não é isso? Exatamente. Eu acredito muito nisso, viu? Eu acho que a tecnologia, eu acho que eu vejo bastante o universo da tecnologia da inovação como um novo caminho pro futuro diferente, né? Futuro que seja... Muita gente acha que isso separa mais as pessoas, mas eu acho que ele inclui mais as pessoas, né? Leva as pessoas pra lugares que elas não poderiam ir. E eu acho que essa experiência do metaverso vem pra somar nesse aspecto, né? De poder trazer, dar pro mundo a possibilidade de viver uma experiência realmente única, né? Diferente e mais rica, né? Pra todo mundo aí que quer crescer e ver o mundo de uma forma diferente, o mundo de uma forma melhor, construir uma coisa melhor pra todo mundo. Beleza, então. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quer deixar uma mensagem final pros nossos ouvintes? Não, foi um prazer. Quero só agradecer. É sempre um prazer falar sobre isso. É um tema que empolga a gente, né? E tomara que as pessoas aí cada vez mais se instiguem a descobrir mais aí, não só sobre esse tema, mas sobre os temas da inovação que tem feito bem aí esse planeta que eu acho que tem tudo pra ajudar a ser um mundo melhor. Ainda mais no posto da pandemia, né? Que nós sofremos tanto, tá na hora de todos construírem o mundo e aí talvez com a tecnologia eles possam ser um pouco mais rápido. Com certeza. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri